A CIDADE NO BRASIL Quem é você? Você não pensa em casar? De filho? Eu sonho com isso. Sonhos só servem pra te manter dormindo. Minha filha que ia gostar dessa prosa. E como é que é o nome da sua filha? É Cristabel. Cristabel? Eu tive um sonho com uma Cristabel. Eu me ponho a cantar. Menina da raça em casa. O que está acontecendo em Cristabel? Hein? Tu não vê que eu estou vivo? Ou já está cavando a minha cova? Nada começa e nada termina. O senhor não percebeu ainda. Estabel. Medo de quê? Eu volto, minha bela. Só não sei o que é uma moça formosa como você estava fazendo no meio do mato. Cristabel. Cristabel. Menina da raça. Me encanta o seu olhar. Vou pegar minha viola e me ponho a cantar. Então... Não precisa nem memessover. Ou já estávamos? Não precisa ser um developmentado. Lena da raça. Obrigado.